The Righteous Brothers, Heptide ou Maré Baixa Eu vou fazer um pouquinho aqui e depois eles já vão entrar. Vamos lá? Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Versão Especial Exclusiva Ed Costa Hum spreadsheets e E desta vez ό , com todas essas informações Às vezes eu vou fazer um pouquinho aqui É essa minha criança Eu nunca meti A CIDADE NO BRASIL What was that? A CIDADE NO BRASIL 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 I'm at peace in the well of your arms Música é alegria Ela vem, lá se vai nostalgia Ascense nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Música 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 Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Música